Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tweetou, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E a piora em 26 anos. E aí praticamente agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que inclusive, o secretário de governo Mário Sarugo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que é do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu então crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual. Inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fique indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... A caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que, infelizmente, é lamentável. Tem um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar, de fato, uma proposta que você tem feito. Porque se você estivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado, por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Legenda Adriana Zanotto